Começaram a ser impressas as novas notas com o rosto do rei Carlos III de Inglaterra. No entanto, só deverão estar em circulação em meados do ano que vem. O retrato do rei será a única alteração na configuração das notas de 5, 10, 20 e 50 libras estrelinas. As notas atuais com o rosto de Isabel II continuarão em circulação, serão gradualmente substituídas à medida que se tornarem gastas ou ficarem danificadas. Obrigado.